Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, professor de música. Bom, lembrem-se, se inscrevam no canal, curtam ou não curtam o vídeo. Qualquer dúvida sobre o conteúdo que vocês fazem, escrevem nos comentários e a gente responde à medida do possível. Bom, há décadas, anos, séculos, eu prometi para vocês, a gente começar a ver os aspectos da teoria musical para a leitura da partitura. Leitura, oh, afamada e terrível leitura de partitura. Eu comecei a trabalhar com vocês os aspectos rítmicos, ou seja, os valores das notas, o pulso, as fórmulas de compasso, e aí se seguiu. Agora eu vou trabalhar com vocês as alturas, certo? Bom, vamos lá. Vamos primeiro hoje ver o campo onde nós escrevemos, qual é o nosso campo de escrita das alturas, que é a pauta musical, ou o pentagrama. Tem uma coisa curiosa sobre a pauta musical, né? Lembram que eu falei que os ritmos são escritos da esquerda para a direita, né? O ritmo começa, e ali da esquerda para a direita. Já as alturas são escritas de forma relativa, para cima e para baixo. Então a leitura musical, como eu falei muito lá para trás para vocês, ela tem essa dificuldade em relação à leitura comum. Qualquer texto eu leio da esquerda para a direita, certo? Na partitura eu vou ler tanto o ritmo na esquerda para a direita e as alturas no sentido de cima para baixo, certo? Vou fazer com vocês antes um pequeno e rápido resumo sobre um pouco da história da escrita musical. Olha só, pessoal, todas as civilizações, desde que se inventou a escrita, se começou a ideia de se registrar também em sua música. Várias civilizações ocidentais e não ocidentais desenvolveram sistemas de escrita, certo? O registro ocidental, lembre-se, a gente se prende à teoria da música ocidental. Até o registro mais antigo da música ocidental, ou um dos mais antigos, podem descobrir um, nesse meio caminho que eu estou dando essa aula e foi editado, né? É o Epitáfio de Seiquilos. O que é o Epitáfio de Seiquilos, gente? O Epitáfio de Seiquilos foi encontrado, aliás, numa região da Grécia Antiga. Eu acho que hoje essa região é a atual Turquia. Bom, peraí, vamos lá. Então, o que que tinha nesse Epitáfio? Ele tinha um texto em grego, que eu não sei ler, e uma escrita que fazia relação às alturas e os ritmos no qual esse texto seria cantado. Era uma canção que havia no Epitáfio. Claro, existem, vocês podem encontrar na internet, hoje em dia, transcrições para a partitura moderna do Epitáfio de Seiquilos, certo? Que ele dá a ideia, mais ou menos, de como era a música daquele povo grego antigo, certo? Uma forma de escrita. Só que essa forma de escrita caiu em desuso, certo? Bom, no Ocidente, talvez numa linha de continuidade histórica, o sistema de escrita mais antigo que nós temos é o neuma. O que é o neuma? O neuma eram pequenos sinais, esses sinaizinhos que eram usados, colocados acima dos textos religiosos, para indicar uma altura relativa em que aquele texto deveria ser cantado. Por que eu digo a altura relativa? O neuma indicava o movimento melódico. Ele dizia, olha só, a primeira sílaba é cantada com a nota pá e a segunda com o intervalo agudo. Pá, ó, 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 ó Mas só que ela não dizia exatamente onde era a primeira nota. Podia ser, pá, ó, 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 o cara podia começar também. Então era relativo, ele dizia o movimento, ele dizia o caminho, mas ele não indicava onde é que começava. Para solucionar esse problema, foi se utilizando o uso de linhas para indicar a linha que indica uma nota, uma altura fixa, que vai ser nosso padrão. Então, todo mundo sabia, com a linha, a altura fixa é tal nota, é o Fá. Então, todo mundo sabia que quando o neumo estava sobre a linha, aquela primeira nota que seria cantada seria o Fá. Depois, com o desenvolvimento disso, foi se adicionando outras linhas, certo? Até chegar mais ou menos aqui, produção, chega aqui no quadro. Eu tenho o neumo ali primitivo no canto, o texto apenas com os neumas sobre o texto. E aqui eu já tenho, com a iluminura, tudo bonitinho, já o texto e uma pauta de quatro linhas já indicando as alturas fixas, certo? Volta, produção, minha favor. A escrita da música ocidental, ela foi se desenvolvendo a partir dos neumas. No caso, nossa escrita hoje, contemporânea, a escrita convencional, que é utilizada, é essa aqui. E que ela indica vários aspectos da música. Enquanto o neuma lá atrás, ele só indicava a altura, a escrita musical hoje, ela indica outros aspectos. Por exemplo, ela não só indica as alturas das notas fixas, graças às claves e à pauta. Ela também indica tonalidade, a grade. Ela também indica a divisão de compasso com os compassos. Ela indica o timbre que está sendo utilizado. Ela indica o andamento da música. Ela indica a intensidade, as intensidades, piano, mesopiano. Ela vai indicar também algum aspecto técnico com o pedal do piano. Vai indicar aqui também articulações, as ligaduras de articulação. Vai indicar aumento e diminuição da intensidade. Vai indicar um retardo, aceleração, desaceleração do andamento. E por aí vai. Então, a partura moderna é bem mais complexa, aliás, do que aquela lá atrás dos neumas. Claro, a partura moderna é bem interessante e dá para agrafar muita coisa. Claro que a música, o universo sonoro, ele vai se expandindo com o tempo. Por exemplo, alguns compositores contemporâneos usam, expandem as ideias da partitura moderna. Aqui, como a gente tem o George Crumby, dá até para colocar numa camisa, né? Ou se não, os grafismos de um John Cage, que também dá para fazer uma camisa mais legal com essa de um John Cage. Certo? Bom, vamos lá, vamos voltar agora para a nossa partitura convencional. Tá? Bom, Guido Diarezo, gente. Guido Diarezo é uma figura importante falar dele. Por quê? Guido Diarezo, ele foi o teórico e músico que institucionalizou esse sistema de uso de pautas, de linhas para as pautas. Certo? E também, uma das escolas historicamente colocadas, que o Guido Diarezo foi o cara que batizou as notas musicais, as alturas, deu nome a elas. Certo? Ele utilizou para isso um hino religioso escrito em homenagem a São João, em que cada frase do hino começava com uma altura. que essa altura era a que, no caso, deu, se viu como essas alturas se viram como padrão para a escala maior, ou no caso da época do modo John Cage. Então, ut, ré, mi, fá, sol, lá. Mais adiante foi colocado o si. Certo? O ut também depois foi trocado para o dó. Ó, mas Guido Diarezo foi quem institucionalizou, quem contextualizou, quem criou a teoria para formalizar a escrita musical sobre as pautas. Vamos direto para a pauta agora. Passa da parte histórica. Vamos para a pauta musical. Olha só, gente. A nossa pauta musical moderna, ela é escrita com linhas horizontais. Cinco linhas horizontais. Cinco, com quatro espaços entre cada linha. Cinco linhas, quatro espaços, certo? As notas musicais, elas são escritas sobre essas linhas, abaixo, abaixo e acima das linhas, e nos espaços entre as linhas. No caso aqui, ó. Decido sobre a linha, no espaço entre as linhas, abaixo do conjunto de linhas, e utilizando o que a gente chama de linhas suplementares, superiores e inferiores. Vamos voltar aqui para a nossa pauta. Tá? Então, o sistema dela é muito simples. Outra ideia interessante do sistema de pautas. Aqui, ó. A pauta convencional com cinco linhas e suas linhas suplementares, inferiores e superiores. Outra coisa interessante que eu tenho que lembrar para vocês. Na escrita musical, as alturas, por causa da pauta, as alturas são fixas. Eu sei que aqui eu tenho Dó, Ré, tenho Dó, Ré, o Sol, o Dó agudo, o Sol agudo, o Lá agudo. Essas alturas são fixas, certo? Claro, elas são fixadas, elas são alturas predeterminadas. Ó, eu sei que o Dó central vai ser escrito sempre aqui. E a partir dele eu vou escrever nas outras notas. Elas são, elas foram fixadas, o padrão. Para quem, no caso, se eu pegar essa partitura aqui e mandar para um cara no Japão, ele vai saber que notas eu estou utilizando. Não tem relativismo. Ele sabe exatamente que notas são. Claro, essa fixação da escrita ou essa padronização foi possível por causa do uso das pautas, da pauta e por causa do uso das claves que a gente vai ver mais adiante. Certo, pessoal? Bom, qualquer dúvida coloquem aí embaixo nos comentários. Mais adiante a gente segue com essa, com o conteúdo de leitura das notas na pauta. Certo? Valeu. Obrigadão, pessoal. Obrigado.